Eu quero falar a vocês sobre 8 crenças, 8 crenças que te limitam e que te impedem de progressar em sua vida. Há 8 pensamentos, quantos pensamentos? 8 pensamentos que impiden a as pessoas de serem prosperadas, de empreender, de ter negócios, de sair adelante, de pagar as deudas, de lograr o éxito. Quem quer lograr o éxito aqui? Quem quer a independência econômica, a liberdade financeira? Você quer? Deus lhe pode dar, Deus lhe quer dar. Mas a maioria de vocês não conseguem, porque há 8 pensamentos que estão em sua cabeça e que lhe impedem. E eu apontei aqui os 8 pensamentos. Ponga atenção, por favor, porque essas são como chaves que vão abrir a mente agora. Eu vou abrir sua mente para algo que você ainda não se havia dado conta. E quero abrir os olhos para que você comece a ver diferente. Você quer essas chaves? A primeira chave é, em minha família somos todos assim. Muitas pessoas não conseguem sair adelante. Por quê? Porque ela começa com esse pensamento. Não, em minha família somos todos assim. Assim somos. Assim nascemos e assim somos. Mas eu quero dizer uma coisa. Você que não consegue sair adelante, não consegue ser prosperado, porque você tem esse pensamento, que em sua família todos são nascidos. Sepa que Deus quer que você seja ele primeiro. Se nadie em sua família pude vencer economicamente, você será ele primeiro. Pastor, em minha família nadie venciou. Em minha família nadie nunca empreendeu. Em minha família nadie nunca saiu adelante. Em minha família todos vivimos uma vida muito limitada. Então se você vai ser ele primeiro a viver uma vida sem limites. Não seguir por o que viviu sua família. Você tem que romper essa cadena. Tem que quebrar esse eslabão, você diz, não? E ser ele primeiro. Diga, eu ser ele primeiro. Você vai ser o mais prosperado de sua família. Você quer? Ou melhor, você quer? Porque a vez você não quer, então siga assim no último. Você quer? Você quer? Segundo pensamento que impide você e te limita. Minha família é uma família humilde. Já escutou isso? Não, pastor. É que minha família é uma família humilde. E aqui está um grande erro. Porque as pessoas associam a humildade à pobreza. E eu conozco a muitos pobres presunçosos e a muitos ricos que são humildes. Não tem nada a ver com essa coisa de que eu sou humilde e sou pobre. Não. A humildade não tem nada a ver com pobreza ou riqueza. Pastor, minha família é humilde. Você tem que tirar de sua cabeça esse pensamento de que sua família é humilde. Que você é uma pessoa humilde. A humildade não está associada à pobreza. Toda pessoa que é pobre tem muitos pobres que são orgulhosos, presumidos, que são arrogantes. E muitos ricos que são humildes e amáveis. Ou não é verdade? Então, que tem de sua pensamento? Essa coisa de que ser pobre é ser humilde. Ser pobre é ser miserable. É viver uma vida limitada. Terceiro pensamento. O dinheiro não é importante. O importante é ser feliz. Já escutou essa frase? Este é um pensamento de uma pessoa fracassada. O dinheiro não dá felicidade a ninguém. Mas é muito difícil que você esteja triste. Que esteja triste com suas contas pagadas, com dinheiro disponível. Que você tenha dinheiro para comprar, para vender, para invertir. É muito difícil estar triste assim. O dinheiro não é importante. O importante é ser feliz. Quita este pensamento. As pessoas que dizem isso são pessoas frustradas. Personas fracassadas. Que não conseguem dinheiro e não querem que você consiga. Então, por não conseguir, ele se limita a este pensamento. O importante não é ter dinheiro. O importante é ser feliz. E como você vai ser feliz não tem dinheiro para pagar? O água, o gás, a internet. Como vai ser você feliz não tem dinheiro para pagar o médico, para o seu filho, para a sua família? Como vai ser você feliz se não tem dinheiro para poder poner a comida na mesa? É possível. Então, o que você está ganhando de sua mente? É uma mentira. Quarto pensamento. Eu não sou bom vendendo. Já escutou isso? Eu não sei vender, pastor. A mim não me gusta vender. Aprenda isso, por favor. Põe atenção. Põe atenção. Míreme você. Se você não está vendendo, você está comprando. Se você não está empreendendo, você está consumindo. Todos vocês que querem sair adelante, devem aprender a vender. Você é um ser humano criado por Deus e Deus lhe criou com a capacidade, com a utilidade econômica. Deus lhe deu o aire, o cérebro, a inteligência, a mão, os braços, para que você possa empreender, para que você possa trabalhar. Você tem que aprender a vender. Pastor, a mim me falta dinheiro. Então, você tem que descer na persona acumulativa. Agarre todas as chácharas que há em sua casa. E comece a vender. Abre um tiangues. Ponga um puesto. Venda a comida. Você tem um montão de coisas em sua casa que não necessita. Venda estas coisas. Disminúdia. Se é minimalista. Viva com menos. E comece a vender. A vender. Você faz a primeira venda, depois você vai querer fazer outra. Se você não vende, você vai ser, então, um consumidor. Alguém vai vender para você. É como empreender. Se você não empreende, você vai trabalhar para algo que está empreendendo. Há pessoas que têm aquele sonho. Pastor, o meu sonho é poner um negócio. Quem tem um sonho assim de poner um negócio? Há pessoas que têm o sonho de poner um negócio, puser um negócio. E hoje você está trabalhando para o sonho desta pessoa. E não está trabalhando para o seu sonho. Diga, eu vou a vender. Você tem que aprender a quê? A vender. Mire a todo e comece a vender. Comece a mirar as coisas e ver oportunidade de vender em todo. Porque você tem que ter esta mente. Deus é empreendedor. Deus é empreendedor e quer que você empreenda. Deixe você estar trabalhando para outra pessoa. Agora, põe atenção. A partir de agora, os pensamentos são mais pesados. Pode falar? Ou eu vou parar o outro lunes, melhor? Quinto. Quinto pensamento que limita a pessoa e não a deixa progressar. O dinheiro é a raiz de todos os males. Quem já escutou esta frase? O dinheiro é a raiz de todos os males. E aqui está uma grande mentira. Porque a Bíblia diz no livro de Timoteo que é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro a raiz de todos os males. É o amor ao dinheiro. A verdade, eu creio que a raiz de todos os males é uma pessoa que não tem a Deus em sua vida. E ela ama o dinheiro. Ao ponto e ao grado de provocar dano a quem seja por ter dinheiro. Mas a Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz dos males. É o amor ao dinheiro. Você que ama o dinheiro. Você que é materialista. Você. Você não entende que a raiz dos males em sua vida é este amor às coisas materiales. Mas o dinheiro em si não é a raiz dos males. Se a você lhe ensinar o que o dinheiro é a raiz dos males, lhe ensinará equivocadamente. Então, agora, abra sua mente, abra seus olhos e comece a pensar diferente. Porque isso inquire de você de progressar. O dinheiro não é malo. Malo é quem usa o dinheiro. E não tem a Deus em sua vida. Sexto pensamento. Mira este pensamento. Eu sou pobre, pero honrado. Você escutou isso? Pobre, pero honrado. É a pessoa. Aprenda isso. A pessoa, quando é pobre, e ela não quer sair da sua pobreza. Sua pobreza mental, sua pobreza econômica. Ela não quer que ninguém ao seu redor saiba da pobreza. Se você diz a uma pessoa que quer deixar de ser pobre, que quer ser prosperada, mas ela não quer, então ela fará de tudo para que você siga pobre. Se você diz, eu vou ir a este congresso a mudar minha vida. Eu quero deixar de ser pobre. Então, se ela não quer, ela vai dizer a você, eu prefiro ser pobre por um rato. Porque ela pensa, não, os ricos, eles são ricos porque enganham, porque mentem, porque transam. Mas é mentira. Você não pode generalizar. Pensar que toda pessoa que é rica, porque você não é rico, então é porque roubam. É porque você não tem a capacidade de acreditar na palavra de Deus. Porque quando você comece a acreditar na palavra de Deus, ao 100%, vai mudar seu pensamento. Nunca mais você dirá, pobre, pero honrado. Está escrito no livro de Samuel. Deus levanta ao pobre do polvo e desde o muladar ao necessitado. Deus não quer ver pobre honrado. Deus quer honrar ao pobre para que ele nunca mais seja pobre. Você nunca mais será pobre. Amém. Pobre, pastor, eu sou pobre, pero honrado. Não, você é pobre e humilhado. Mas você vai deixar de ser pobre. Porque o pobre é despreciado, o pobre é humilhado, o pobre é avergonzado. Quem me está entendendo? Não está dormindo, não? Outro pensamento. O loro viejo não aprende a hablar. Já escucharam isso? Sabe o que é isso? O loro viejo não aprende a hablar. Esta frase se usa, este dito se usa para aquelas pessoas que já são grandes. E eles pensam que não podem aprender nada novo. O loro viejo não aprende a hablar. Claro que aprende. Deus chamou Abraão. E Abraão já era viejo. Abraão já era grande quando o chamou. E Deus lhe ensinou a vida. A vida de Abraão começou quando ele era viejo, quando ele era grande. Você de repente disse, eu não empreendo, pastor. Eu não consigo sair adelante económicamente porque minha idade não me permite. A mim não me dá oportunidade. Se você tem 80, 70, 60, 90, 110, 115 anos. Não importa a idade que você tem. Nunca é tarde para que você comece a empreender. Nunca. Ah, pastor, é que para mim no mercado de trabalho já não há oportunidade. Então, se você faz a sua oportunidade. Mas o que tem na sua cabeça é que você é demasiado grande para trabalhar. Que você é demasiado grande para empreender. Deus quer que você empreenda com a idade que você tem. Se você é jovem ou grande. E se você é grande, é o melhor. Porque você tem muita experiência de vida. Você tem mais capacidade. Amém. Vê a reza do diabo. A hora de ele vai falar é o último. Ustedes já escutaram. E esse é um dos pensamentos que limitam as pessoas. É mais fácil que um camêdio passe por o ojo de uma aguja a que um rico entre ao reino dos céus. Uma ocasião, uma pessoa muito religiosa. Religiosa. E é uma coisa que a mim me enoja. É a religião e os religiosos. São pessoas que não soportam. Porque são pessoas que não vêm e não querem que ninguém vença. É um cego guiando a outro cego. São pessoas que não deixam as pessoas conhecerem a Deus em sua totalidade. Então, eles usam esta palavra. Para que vocês não creem na palavra de Deus. Para que vocês não queiram sair adelante. E romper seus limites. Que palavra? Que é mais fácil que passe um camêdio por ojo de uma aguja que entre um rico no reino dos céus. Primeiramente, que Jesus não disse que é impossível um rico ser salvo. Um rico entrar em seu reino. Ele disse que é difícil, mas não é impossível. E a grande diferença, o contexto é que muitas pessoas pensam que a aguja, o ojo da aguja é a de cocer. Sabe a aguja de cocer? Então, as pessoas depois imaginam a aguja de cocer. Eu lhe vou explicar uma coisa. Todavia não põem na imagem, não. Eu lhe vou explicar uma coisa. Na época de Jesus, as pessoas usavam muitos animais, e animais grandes como o camêdio. E eles passavam por portas para entrar na cidade. Eram portões grandes. Mas havia determinadas horas em que o portão se cerrava. E quando se cerrava este portão, para que não se passassem mais animais, se abria uma porta menor, uma porta mais chica, e por aí passavam os humanos para poder entrar na cidade. Então, quando alguém queria entrar na cidade, que os portões estavam cerrados, se abria o ojo da aguja. A pessoa deixava o camêdio fora, e ele entrava em onde ele queria entrar. Porque não podia entrar com o camêdio. Por isso Jesus disse que é mais fácil que passe um camêdio no ojo da aguja que entre um rico no reino dos céus. Por quê? Veja esta imagem, por favor. Você vai entender. Veja esta imagem. Ponga, por favor. Este é o ojo da aguja. Está compreendendo? Se cerrava o portão grande e abria a porta para que só humanos passassem. Então, se alguém quisiera entrar, tinha que deixar fora o quê? Tinha que deixar fora os seus animais, o camêdio. Então, é mais fácil que passe o camêdio que um rico deixe seus bens, se desprende das coisas materiales, deixe de ser materialista. É este o exemplo que Jesus quis dizer. Não é que o camêdio vai passar por o ojo da aguja de cocer, não. É por isto. mas são pensamentos como este que você tem com respeito ao dinheiro que lhe impide de progressar. Deus quer que você empreenda. Deus quer que você seja a cabeça. Deus quer que você comece a vender. eu atendi uma senhora hoje, que ele, hace 12 anos, se muriu seu filho e se muriu seu marido. E ele atendeu na panaderia. E hoje ele trabalha em uma panaderia. Ele perdeu a sua panaderia e hoje trabalha para uma panaderia. E eu lhe disse a esta senhora, senhora, hace 12 anos, você muriu junto com eles. Ressuscita e ponga a sua panaderia. Não trabalhe para nadie. Melhor agarre as chácharas que há em sua casa e vá a vender algo. Pero não trabalhe para nadie. Vá de empreender. Porque Deus é empreendedor e Deus quer que você empreenda. Há pessoas que lhe dizem e chegam na senhora vindo depois, pastor, ore por mim porque este documento eu não posso conseguir outro documento. Quando você diz eu não posso, seu cérebro recebe a informação. E quando ele recebe a informação eu não posso, tudo se cierra. Tudo se ata. Deve, que você está dizendo que não pode. Comece a pensar eu vou conseguir de uma maneira. Eu vou encontrar de uma maneira. Pastor, eu não posso isso ou não posso aquilo. Você pode. Diga, eu posso. Você pode. A questão é que você não quer. Porque se você quer você vai conseguir e você vai poder. Amém. Você tem que empreender. Você tem que buscar um local. Você tem que rentar um local. Você tem que começar a vender e deixar de consumir. E assim Deus lhe vai bendecir muitíssimo. Está escrito destruímos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. É isso o que eu quero. Destroçar uma ensinança equivocada que lhe deram a você. Os pensamentos implantados em sua cabeça que não lhe deixam ver que você é uma pessoa cheia de capacidade. E você pode muito mais do que você imagina. E você vai conseguir sair adelante. O que você está vivendo hoje não é sua vida, não é o destino final. não acabou sua vida nisso. Deus tem muito para ser em sua vida. Amém. Então, se você é uma pessoa de fé, a senhora que tem 14 anos, ela vinha a dizer-me, pastor, eu hago tudo o que vocês mandam. E esta semana me correram de meu trabalho. E eu não entendo por que eu não vi nenhum resultado. Eu lhe digo, você que sabe ser bem, senhora. Eu lhe digo, você cozinha, ser guiçados. Eu lhe digo, então, vá a vender. É aí que você vai ver a fé. É isso manifestar a fé. Eu não tenho outra salida, outra opção. Vou me quedarme aqui de braços cruzados. Vou estar aqui pedindo, pastor, ora por esta foto, ora por este muerto, consagre esta sala, consagre esta água. Então, como que sua vida vai cambiar se você é uma pessoa assim? Você tem que ser uma pessoa que actua, que tem actitude, que actua, actitude. O que falta para você é querer na Palavra de Deus. Ele diz que você quer na Palavra de Deus, nunca mais você será ele mesmo. nunca mais. Nunca mais. Depois que você comece a querer na Palavra de Deus, você não vai tener medo a nada, nem a nada. Você vai começar a actuar. Você vai deixar de ser empleado e você vai ser empreendedor. Amém. Amém.